Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal e também deixe seu like. Deixe seu like e ative o sininho para sempre que postar um vídeo aqui você não perder as notificações. Também seja membro. Seja membro aí no meu canal. Então vamos conferir as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube. Confira! E aqui no YouTube as lives darão início às 15h30 com Thayme Thiago aqui no YouTube. E aí vai perder essa live. Hoje é domingo e tem muita live para você curtir aqui no YouTube. Confira a próxima. Também teremos a live com a Orquestra Filarmônica e também com a live Simoninha. Simoninha convida Pericles e muito mais aqui no YouTube. Às 17h. Então vamos para a próxima live. Às 13h30 teremos a live com Carla Cristina aqui no YouTube. Então comentem qual é a melhor live que teremos para hoje. Vamos para a próxima live de hoje aqui no YouTube. Também teremos a live com César Menotti e Fabiano. E também Jota Quest aqui no YouTube. No canal Drogaria Araújo. Então confira a próxima. Também teremos a live 26 anos de carreira. A live com Beth Nascimento às 19h no Instagram. Também teremos a live Wesley Safadão. Wesley Safadão às 19h aqui no YouTube. E aí vai perder essa live? Comenta aí qual é a melhor live de hoje. A sua live favorita aqui no YouTube. Também teremos a live Virada Cultural com Bruna Karen. Às 15h30 aqui no YouTube. E a apresentação pelo Facebook. Então essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Comenta aí. Deixe aí nos comentários. Para todo mundo ficar sabendo. Então seja muito bem-vindo. Se inscreva-se no nosso canal. E deixe seu like. E também me segue lá no Instagram. Juninho Divulgações. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho